Música Oi amadinho da vida, tudo bem amor? Vamos hoje de lançamento amiga, vamos! Lançamento de cabelha rainha, pela linda Neia distribuidora, beijo Neia O produto que nós vamos falar hoje, que nós vamos aqui se maquiar Vocês estão vendo que eu estou meio gasper hoje, né? Estou meio palida, estou, por quê? Nós vamos testar maquiagens hoje, que a dona Neia maravilhosa me enviou, tá bom meu amor? Se você gostou de lançamento pra dona abelha rainha também, tudo que é dona Deixa o like se você ama abelha rainha, se você ainda está conhecendo, se você começou a revender Deixa o like aí pra mim, tá bom? Pra eu saber que você está gostando dos vídeos da dona abelha, tá? Tem uma playlist aqui receada de coisinhas da abelha, aberturas de caixa, maquiagens, lançamentos Tudo da abelha rainha pra você que está começando agora, conhecer todos os produtos, tá bom? Vamos falar hoje do tão esperado lançamento, que é o batom em pó da abelha rainha O batom 3 em 1 aí, que ele é sombra, blush e batom Fiquei de cara quando eu vi esse lançamento, fiquei muito ansiosa nele E aí, ó, aqui na revista tem aqui duas páginas, ó, maravilhosas Essa daqui é a campanha que está valendo aí, abril, maio e junho Que é a campanha 02 da abelha Tá vendo aí, ó? Aqui as ilustrações, boca, olhos e blush Estou esquecendo de mostrar pra vocês as cores dos batons, né, amiga? Olha só, tem o vermelho, que é o que eu tenho Tem o coralzinho, tem o pink, o malva, que eu vou usar também O nude e o vinho, que eu estou louca nesse vinho já E aí o que a gente tem aqui hoje é o vermelho e esse malva, tá? Temos os dois Ai que maravilhoso, aí fala aqui, ó Um, use como sombra, aplique nas pálpebras e espalhe com os dedos ou com o pincel Um olho eu vou espalhar com o dedo e o outro com o pincel Dois, use como blush Aplique nas bochechas e espalhe com leves bastezinhas Vou espalhar com bastezinhas de um lado e com o pincel do outro E como batom, aplique nos lábios até obter a cobertura desejada, tá bom? Fala que ele é mate, alta pigmentação, longa duração e acabamento hidratante Um pouco confuso agora eu fiquei Porque se ele é mate, ele tem acabamento hidratante, fiquei curiosa Tá, de R$21,99 está por R$10,99 Cara, a promoção tá muito top, ó Se ela for realmente boa, essa proposta, é uma mão na roda, né? Se tem um produto 3 em 1 por R$10,99, amiga Vamos lá então! Vamos ver qual que a Neia me mandou Ó, o saquinho tá aqui, ela me mandou duas cores, ó Neia, sua linda A Neia, gente, ela é distribuidora e também é revendedora, tá? Mas a região que ela trabalha é especificamente Guarulhos A Grande Guarulhos, São Paulo e São Miguel Paulista, tá? Vocês que são dessa região, que quer revender ou quer comprar algum produtinho É só falar com a Neia, os contatos delas estão todos aqui embaixo Só vocês entrarem em contato com ela, conversar com ela O Instagram dela também tá aqui O Instagram dela é muito legal, gente Tem muita coisa legal no Instagram dela Vale a pena vocês ir lá dar uma olhada E quem quiser aí adquirir, só entrar em contato com ela, tá? Tá aqui embaixo o telefone Todos os contatos dela tá aqui embaixo Bom, vou abrir aqui, Neia Vamos ver qual foi as cores que ela me mandou Ó, ela me mandou o vermelho Gostei E mandou o malva Ela mandou o vermelho e o malva Vamos ver aqui na revista quais são essas cores O vermelho é esse e o malva é esse Eu amei, são as cores que eu mais gosto mesmo Acertou nas cores Porque são as cores que eu amo e vocês sabem, né? Tô tão ansiosa, amiga Vamos começar então com... Deixa eu ver aqui Pela revista Eu vou começar com o malva Vou abrir aqui o malva Que eu quero usar ele... Falei aqui Eu quero usar ele pra fazer um fundo no olho Tá? Claro que não vai dar pra usar os dois batons na boca Tá bom, gente? Acho que na bocheira já tá nada Dá pra fazer cada um de uma cor Só pra gente poder entender aqui o tom, né? Ai, que lindo! Olha o malva como é que é Ó É bem malva mesmo Eu achei a coisa mais linda essa cor Vamos abrir o outro já, né? Deixa eu abrir o vermelho já também Eu sou curiosa Eu não sou curiosa Mas eu estou ultimamente Ai, que lindo! Ai, meu Deus Só não tá querendo subir Eu acho que veio com defeito de fábrica Ô, gente Eu sou tão zicada Por que essas coisas acontecem comigo? Cara Como é que eu vou tentar dar jeito? É, amores É isso mesmo Eu até dei uma pausa aqui no vídeo É que vocês não percebem, né? Mas eu parei o vídeo Fui lá conversar com a Neia Falei pra ela que veio com defeito de fábrica O vermelho E ele é tão lindo, olha Olha que cor linda, cara É muito bonito Mas ele não sobra de jeito nenhum Tentei de tudo, ó O bichinho não quer subir, ó Veio com defeito da Direto da fábrica mesmo Porque ele tava lacrado Vocês viram, né? Então veio com defeito lá da fábrica da abelha Mas Eu vou tentar usar ele Pegando com um pincel Tá? Porque se eu colocar o dedo aí, minha vida Vai fazer uma meleca Então eu vou tentar usar ele Usando um pincel mesmo Porque não vai dar Infelizmente Porque era ele que eu queria usar como blush Mas Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Ó, vou pegar meu espelho aqui E vamos começar Vou começar usando o Malva, então Vou começar fazendo os olhos, tá? Vou começar usando o Malva Pra esfumar Aqui a minha pálpebra, ó Eu vou colocar primeiro Diretamente Diretamente Assim Vamos ver se dá certo Ó Mais aqui em cima Ó, já gostei Ele realmente é bem sequinho Assim, mas é um sequinho Que eu sei que vai ser fácil de esfumar Sabe? Eu acho que aquela parte que fala Que é um fundinho hidratante Então aqui eu vou esfumar com o dedo Ó Pra dar um fundo Eu amo fazer essas coisas, né? Vocês sabem De ficar inventando batom Como blush Batom como isso Então foi certinho pra mim Aí já tava fazendo Deixa eu pegar um pincel aqui Pra gente esfumar agora Com o pincel Vou pegar esse pincel aqui mesmo E vou tentar esfumar aqui as bordas Ó Ele ficou bem clarinho Não tô dando pra vocês verem aí Ele ficou bem clarinho, ó Ficou nada tão Chamativo Esse malva Ó Vou pegar mais aqui com o pincel Ele é sequinho mesmo, gente Mas ele espalha bem Sabe? Ficou ainda mais forte que esse, né? Deixa eu pegar aqui com o dedo Assim Ó Vou colocar aqui Ele é muito fácil de espalhar Muito Chegou agora igual? Ele é mesmo Ele tem mesmo Ele é meio aveludado Assim, sabe? A textura dele Eu só não sei se no verão funciona Sabe? Se não ia derreter Ia ter que testar Porque no outono e inverno é fácil Testar essas maquiagens, né, gente? Vai ficar intacto mesmo Porque tá frio Agora a gente começa a suar Mas aqui é pincel Esquecendo o que aqui é pincel Pronto, ó Ficou assim o olho O que vocês acharam aí? Ficam comentando Agora eu vou pegar Com o pincel também Não vai dar pra fazer isso com o dedo Ou Deixa eu ver O que eu posso fazer Pera Vou pegar um pincelzinho aqui Vou colocar No vermelho Eu acho que vou pegar Que esse daqui Que já tá com a pontinha Só limpar essa ponta Pra dar uma alteração Ó Eu vou tentar pegar Só esse daqui Que não vai dar pra pegar Com o dedo Mas ó Tô pegando assim E vou colocar aqui Na pálpebra Só vou aplicar, tá? Aí eu venho espumando com o dedo Olha que bonito Esse é o vermelho Que vem com defeito Vou colocar no outro Também com o pincel Esse daqui eu vou espalhar com o pincel mesmo Que é o jeito que eu faria Aquele ali eu vou esfumar com o dedo Funciona realmente com os dois jeitos Dos dois jeitos, viu gente? Tanto com o dedo Como com o pincel Funciona otimamente com os dois Ó Coloquei aqui Tá vendo que ele é fácil de espalhar? Agora aqui Eu vou dar uma esfumada Com o pincel Ó Só pra tirar a marcação Assim Aqui eu vou espalhar com o dedo Eu não sei Eu acho que eu preferi com o dedo Eu acho mais prático Tá vendo assim? Dando um batidinho E já esfuma já também Eu acho que eu preferi com o dedo Acho que fica mais natural também Ó Não fica? Um ar mais natural E esse foi com o pincel Ó Já espalhei os dois O que vocês estão achando aí? Com o mesmo pincel Eu vou pegar o mesmo vermelho E vou colocar aqui embaixo Ó Aqui eu vou só fazer assim Ó Eu quero espalhar com o dedo também Aqui no comecinho Ó Vermelho Nossa gente Eu já quero Essa cor aqui Ó O vinho Já quero Já quero o vinho Imagina o vinho Como é que ia ficar Isso aqui Ó Vou colocar o vermelho Já vou esfumar aqui Com o pincel Só o comecinho E aqui eu vou dando Batidinhas Assim Só no começo Gente O que vocês estão achando aí Amigas Vão comentando Pelo amor de Deus Vou aplicar mais aqui E vem Dando batidinhas Pronto Assim que o olho ficou Com essas duas cores Malva e vermelho Gostei Gostei muito gente Sério Já imaginei o vinho aqui O sucesso que ia fazer Eu adorei Pena que o vermelho Não tá subindo né Mas ó Eu consegui usar Sem fazer muita meleca Agora Eu vou usar o malva De um lado aqui Como blush Ó Vou aplicar assim Vou colocar bastante Tá Porque esse malva Ele é bem clarinho E na minha pele Ó Eu acho que eu coloquei muito Vou vir dando batidinhas Bem Espalhando bem Que eu coloquei bastante Coloquei até aqui em cima Gente Ele não é Ele não é Peguento Tá Ele é mais sequinho mesmo Mas também não é Esturricado Esturricado Não é Aquele sequinho Esturricado Senão a gente Não ia nem conseguir Fazer isso né De espalhar Ó O malva como blush Não apareceu tanto né Agora eu vou pegar O mesmo pincel pequenininho E vou colocar aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Vou colocar aqui ó E vou espalhar com o pincel De blush Vou procurar Como a gente está Peraí Achei aqui Pincelzinho Normal ó De blush E vou esfumar aqui Vamos ver se dá certo Eu acho que seria melhor Colocar o pincel direto na bala Sabe que nem eu faço as vezes Ia ser mais fácil pra esfumar Mas como minha bala não tá subindo Tive que fazer um milagre aqui Ai ficou manchado aqui Ai que droga Eu vou colocar direto no pincel Deixa eu esfumar isso daqui Que eu fiz né Tirar essa mancha Saiu Ainda tem uns pontinhos Do pincelzinho Vou colocar aqui ó Desse pincelzinho Pra cá Vamos ver se dá certo Ai que pena Que veio com defeito né Tô colocando no pincel Um no outro Pra ver se espalha melhor Vamos ver Muito melhor assim Ó Muito mais fácil Colocando no pincel ó Ai eu amei esse O vermelho foi o que eu mais gostei Porque ele apareceu mais Na minha pele né Ó Colocar aqui junto um pouquinho com o Malva É o vermelho foi que apareceu mais mesmo Ó Vocês tão achando amigas? Bem Agora eu vou usar o Malva em cima Como batom Ele é bem clarinho Ele é bem clarinho Ó Cheiroso gente É muito cheiroso isso Sério Muito cheiroso Ele não é realmente mate mate Sabe? Ele realmente tem uma hidratação Ó O Malva ficou assim Em cima E embaixo Eu vou colocar o vermelho Eu vou usar o pincel também Pra passar ele Ó Nossa esse é muito bonito Esse eu gostei muito Porque apareceu muito em mim Ó Uma pena que não tá subindo Uma pena Não dá nem jeito de fazer foto Esse é o vermelho Que eu achei maravilhoso Parece um pincel também né Sei É um vermelho mais aberto Mas ele também é sequinho É um sequinho assim Confortável Sabe? Não é aquela coisa esturricada É uma coisa confortável E é assim que ficou gente O que vocês acharam? Eu vou passar o rímel Pra gente ter uma noção melhor Pera aí Eu peguei o celular na mão aqui Pra poder mostrar pra vocês Que a minha pálpebra Ó Tá vendo que ela deu uma coladinha Tá vendo? Ó Deu uma colada Separando aí Dividindo aí as sombras Eu não gosto desse efeito Sabe? Esse negócio que fica aqui ó Que gruda né Não gosto Porque eu acho que no verão É uma sombra que no verão Não funcionaria Não ia dar certo não Mas Eu amei a maquiagem Ficou ótimo Ficou muito bonita Tá? Só esse negócio da pálpebra mesmo Que eu não gostei Tanto que eu coloquei a câmera Aqui na mão Pra vocês poderem ver de perto Ó Tá vendo? Que ela faz essa divisão Então você imagina no verão Como é que isso ficaria Ia grudar tudo Então só essa parte Que eu não gostei Mas assim É uma sombra pra vocês Usar outono e inverno Se for usar só ela Tá? No verão você pode estar usando ela Mas colocando uma sombra Em pó por cima Fazendo desse batom Uma base de som Aí ia ficar top Entendeu? Ela sozinha no verão Acho que não rolaria Mas no inverno Eu acho que até que sim Tá? Como batom eu gostei Mais do vermelho Óbvio né Porque ficou mais evidente Mas Vou usar muito Malva Até mesmo pra fazer degradê Que vocês sabem que eu gosto De fazer degradê Então eu vou estar usando Muito os dois juntos De blush também Que fica Achei que ficou melhor O vermelho Ó Eu indico vocês a colocar No pincel Tá? Não coloca no dedo E vem porque senão vai manchar Coloca a bala no pincel E vem espumando Tá? Com blush Com produto já no pincel Tá bom? Pra poder ficar mais fácil Pra vocês Mas olha que com o rímel Deu outra cara né gente Deu outra coisa A maquiagem O rímel dá muita diferença E eu gostei Gostei demais E é isso minha vida O que vocês acharam Desse vídeo hoje Desse batons maravilhoso Me fala o que vocês acharam Eu amei os dois Viu né Amei os dois Pena que esse não sobe Pra poder mostrar pra vocês Mas eu achei eles lindos 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 Maravilhosos Fácil de esfumar A única coisa de ruim mesmo Que eu achei Pra mim Foi essa parte aqui né Da pálpebra Que ficou grudando Um no outro Mas assim Nada que uma sombra Em pó por cima Não resolva tá A intenção mesmo Do produto É usar só eles né Mas dá certo Eu acho que no inverno Ia rolar Deixa o like pra mim Então amiga Se vocês gostaram Deixa muitos likes Comentem muito aqui embaixo Você que já usou Você que já testou O que vocês acharam Tá bom? A opinião de vocês É muito importante pra mim também O comentário de vocês É muito importante E o like também Pra poder checar esse vídeo Em outras meninas Tá bom? Obrigada Neia Quem quiser entrar em contato Com a Neia Tá aqui embaixo O número dela O Instagram dela Tá tudo aqui embaixo Pra vocês conversar com ela Você que quer revender Você que quer comprar Você que é de Guarulhos E São Miguel Paulista É os lugares que ela tem de vocês Tá bom? Um beijo Nesse coração lindo Do Monteiroso Maravilhoso Que eu amo de coração lindo E a gente se encontra aqui amanhã Terça-feira Teremos aqui novamente Juntas Te espero da boa amiga Beijo Até lá